Graças a Deus, mais uma vez, cumprimento da igreja com a paz do Senhor Amém Em Tua presença Eu quero estar Adoro o Senhor, igreja Leva-me, Senhor Ao santo lugar Em Tua presença Eu quero estar Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Ao santo lugar Leva-me, Senhor Eu estou aqui Pra te adorar Pra te adorar Em Tua presença Eu quero estar Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Glória a Deus!